Pô, 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 pô Aparece o Lê, aparece o Lê Calma, do lado, do lado, calma Rola no chão, pega atrás Pela da decisão Vira o jogo, vira o jogo, atrás Vira o jogo Atrás, atrás É isso daí, menino Vai, filho, vai, filho É por aí o que não É por aí, menino Vem cá, vem cá Vem cá, galera Eita aí, garota Por isso não Quero mais Vem cá, vem cá Vem cá